Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os produtores rurais que não tiveram recebido a visita dos recenseadores do Censo Agropecuário 2017 deverão entrar em contato com o IBGE e agendar uma visita para a coleta de dados. Ao longo dos cinco meses de coleta, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, o IBGE percorreu integralmente os setores de todos os municípios do Rio Grande do Sul, realizando mais de 540 mil visitas. Até o dia 13 de março, já haviam sido coletados mais de 360 mil questionários no Rio Grande do Sul. Os produtores rurais que não tiveram recebido a visita devem entrar em contato com a agência do IBGE de Camacuã pelo telefone 51-3671-2594, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas. Colabore com o IBGE para ter diagnósticos corretos do setor agropecuário de cada município.